Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a poda das frutíferas. Nós fizemos um curso junto com o Senar, o professor Paulo Schwarz, não lembro direito o sobrenome dele. Ele tem mestrado e doutorado em solos e ele deu esse curso para a gente pelo Senar, Senar Paraná, da poda das frutíferas. Então, aqui da nossa região, que são as frutíferas aqui da nossa região. Então, é o figo, a ameixa, a nectarina, o kiwi, a amora, morango, framboesa. Então, dessas frutíferas. Até tinha gente querendo um pouco sobre citros, que é laranja, tangerina, apocão, bergamota, enfim. Mas já é, não é muito da nossa região. A gente tem, assim, mais não em, digamos assim, não focado no comercial, né? Mas em casa, né? A gente tem, por exemplo, aqui no sítio, a gente tem laranja, tem tangerina, tem limão. Mas é mais é para casa, não é assim para vender para o mercado, né? Não é um plantio grande, até porque na nossa região, né? Não são frutas, né? Da nossa região. Então, a gente fez esse curso de poda mais das frutas, que pode ser em escala, né? Pêssego também, que a gente tem plantado aqui. Algumas a gente tem como pêssego, nectarina, ameixa, nós temos. Mas é um, dois pés, mais para casa, não é? Em área comercial. Mas é da nossa região e a gente pode estar aplicando também esse, o que a gente aprendeu no curso, né? Tá aprendendo aqui. Então, eu gravei, tá aprendendo aqui, tá aplicando aqui. Eu gravei uma parte, né? Das aulas que o professor deu para a gente, tanto em sala de aula, como foram, foram dois dias. Foram oito, dezesseis horas, né? Oito horas no dia, oito horas no outro. Aí fizemos a teoria e fizemos a prática. Então, eu vou colocar um pouquinho, vou estar mostrando para vocês um pouquinho dessas aulas que a gente teve de poda, dessas frutíferas, né? Tanto da teoria como na prática. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu joinha, né? Compartilha, comenta e vamos lá, gente. Ajuda o canal a crescer um pouquinho aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e assistam o nosso vídeo. Estamos agora no mês de junho, mas na nossa região aqui, o professor falou que é a poda aqui das nossas frutíferas. Na nossa região, porque depende de região para região, é em agosto, né? Então, agora as frutíferas, elas vão entrar no período de domência, né? Algumas vão cair as folhas, como é o caso do pêssego. O nosso pezinho de pêssego lá, os dois, eles já estão com as folhinhas já, né? Praticamente sem folha. A amora já está caindo a folha também. Então, ele falou que agora essa época é a época de adubação. Você vai adubar a planta, ela vai dormir. Você tem que pensar na planta, ele falou como um urso, né? Que ele come, 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 né? Para ele hibernar, para depois ele acordar com um pouquinho, né? Com um pouquinho de força para recuperar. E é aí que a gente vai entrar com a poda. Depois, já na saída do inverno. Tá bom? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai nutrir, ela vai alimentar, vai adubar. Tá bom? Mas vamos assistir o vídeo aí, beleza? É um sistema mais barato do que o sistema latada. Você vai fazer a cerca. Padrão dessa cerca. Normalmente 1,70m de altura. Normalmente 1,70m de altura. Para você pegar a amplitude, a mora, a kiwi e uva, 1,70m. Entre palanques, 3 metros. Entre palanques, 3 metros. E no mínimo 3 fios de aranha. Tá? Pode ter mais. Pode ter mais. No mínimo 3 fios de aranha. 70 a 90 de altura, normalmente a gente divisa 70. Tem as figuras sim, mas essa coloração entre medida, não. É, vamos pensar o seguinte. 1,70m de altura. Eu preciso de 1,70m de altura para aglumar. Mas a gente vai pegar as plantas que vão nos pauleta. Tá? 3 aranhas. Ah, eu vou fazer lá, vou plantar 4 pés de videira, de uva. Você faz isso. 4 pés. Qual o espaçamento entre plantas? Vamos pensar o seguinte. Espaçamento entre plantas de videira. 1,50m. Entre plantas. Espaçamento entre plantas de amora. 50 centímetros. Espaçamento entre plantas de kiwi. Dois metros. 2 metros. Entre plantas, tá? O que mais que a gente vai colocar ali? Isso. Beleza. Entre palanhas. 3 metros entre palanhas. Normalmente a gente utiliza isso. 3 metros entre palanhas. 3 arames. No mínimo. O primeiro arame de 70 centímetros. O segundo, 1,10. O primeiro arame de 70 centímetros. O primeiro arame de 70 centímetros. O primeiro arame de 70 centímetros. O segundo arame de 10. E o terceiro, final em 70. Deixando sempre os galhos de produção. Esses galhos de produção aqui no próximo ano. Olha, está produzindo aqui. Está produzindo aqui. Nesse ano, então. Olha o galho aqui. Estão vendo? Eu deixei esse galho. E aí teve protações no galho. No próximo ano. Eu vou lá. Isso aqui produziu. Eu vou lá e. Corto aqui. Ele vai protar de novo. Vai formar alguns galhos. E assim fica desativando. Agora, se eu deixar isso aqui. Aí eu deixo tudo isso aqui. Isso aqui não vai produzir. Vai ter outra protação aqui. E vai produzir aqui. Aí eu deixo. Vai uma protação aqui. E vai produzir aqui. Aí ele pega. Aqui tem galhos. Que não produziram. Mas que são galhos morros. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai cortar o galho que já produziu. Cortou o galho que já produziu. Tirou fora. E ele vai escolher, então, apenas dois galhos novos que não usiram para produzir o que vem. Vai ser um igual a este. Porque quando eu deixo os dois galhos em porta, a ponta dele, vai induzir a protação do galho. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, vocês estão vendo aqui o chão. É bem importante que vocês trabalhem o chão aqui. Ah, uma planta, duas plantas. Você faz isso. Diferente. Né? Duas plantas. Porque ele sempre tem um casal. Mas tal. E aqui, o sistema de condução dele. É um sistema que a gente chama de em T. Então, nós colocamos a planta dessa forma e conduzimos a planta em sistema de T. Que é o melhor processo de construção, né? Da condução dessa planta, né? De forma de T, tá? É... Fica mais aleijado, tá? Fica melhor de colher, né? E essa planta, normalmente, ela tem três metros de distância de uma da outra. Vocês estão vendo aqui que o espaçamento daí é maior, né? Do que o I porque ele é mais vigoroso, tá? É... Deixa eu dar uma olhada ali. Isso aqui é o cano de irrigação, né? Mangueira de botejo, que tem no que o I, que é importante também nas épocas de ser. Então, o que o I demanda bastante água, tá? Então, isso aqui é a mangueira de irrigação. Ele demanda água, mas não gosta de... Demanda de água, mas não pode ter o solo dormido, né? Você tem que ter água de passagem, mas não a cura de água, né? Tá. Então, aqui, vocês verificam a situação da planta, né? Então, a planta vem pra cá, você conduz ela no galho de um lado, um pro outro, né? Que no mochão, aqui dá pra ter uma outra visão, né? No mochão e a planta, né? Como dizem, em forma de ter. E aí eu mantenho os cidadores sempre. Não mais que isso. Uma planta de figo, ela é pequena, é compacta, tá? Ela não é grande. Então, aí, é no segundo ano. Plantei. Ano que vem, eu vou lá e corto. Deixo ela com quatro pernadas. Ah, não. Plantei o meu fio e tá um cabo de vossoura. Agora eu vou lá e corto pra embaixo. Eu corto, já prevendo as gemas de baixo, mas eu não vou brotar. Eu corto pra embaixo. Ele vai brotar. E nessa brotação que eu vou ter essa condição, então, de formar planta. Então, ele vai deixar aqui, ó, ele tá podando e tá escolhendo o melhor dos galhos e podando a ponta. Deixando com três, quatro gemas cada galho. Tá? Então, ele deixa com três, quatro gemas do quê? Uma gema, duas gemas ou três gemas vão brotar. E daquele broto, eu vou escolher um dando de vente. Então, sempre um galho, sempre um galho, vai dar outra brotação. Tá? Então, eu vou somando isso sempre em pares. Então, eu deixei quatro. Formação dessa planta. No outro ano, você vai formar essa planta empernada. Aí, no verão, depois que você fez a poda, tá? No ano que vem, tá? Vamos pensar assim, você plantou agora essa planta, adubou. Depois, chegou lá no verão, você adubou de novo. Chegou no inverno, você adubou de novo. Aí, a planta começa a furtificar. Tá? Anterior à furtificação, há o florescimento. Anterior ao florescimento, quando você vê que vai começar a floreir qualquer planta, independente de ser furtivo, qualquer planta. Vocês vão aplicar o adubou. Aquela mesma formulação que vocês colocaram na cova. Então, vocês vão aplicar antes do florescimento, depois da colheita. Colheu, você entra com a adubação. E depois da poda. Tá? Tem as pontas menores. E o pêssego, ele responde também em galhos que você podou e galhos do ano passado. Tá? E ele não furtifica na ponta. Uma planta que furtifica na ponta, que você tem que tomar cuidado na poda, porque senão você acaba com a produção, é o caqui. O caqui nas pontas que é a furtificação. Se você chega e poda todas as pontas, já era. Só ano que vem. Tá? Então, você tem que reduzir o caqui aos poucos, mas deixar as pontas para ele produzir. Porque é nas pontas que ele vai produzir. O pêssegueiro, não. O pêssegueiro, você pode diminuir bastante a planta. Então, a planta, porque nos galhos, ele vai ter produção. Tá? Nos galhos. Então, a forma que a gente trabalha aqui, por exemplo, poderia deixar esse galho aqui, sem problema. E esse aqui. Esse aqui, o que que faria? Tiraria fora. Esse galho aqui. Esse tá pra fora. Tá bom. Daria pra deixar. No outro ano, eu tiraria. Por quê? Senão, eu tiro muito a produção dele. Esse galho aqui. Tá muito longe. Tá? Muito longe pra baixo. Lá, aqueles de cima, tiraria. E só deixaria os galhos. Ó, porque ele tá procurando luz, né? Tá indo pros lados que tem. Passa a mão, vejo qual que tá. Esse aqui, tira fora, que tá pra cima. Esse aqui, muito pertinho, tiro. Ó, esse aqui é viável. Mas eu volto ele, porque tá fininho. Tá? E assim eu vou fazendo ele, ó. Aqui tem duas. Tiro uma aqui. Aqui tá muito fininho. Então, eu volto ele. Aqui tá fininho. Eu volto. Fino, eu volto aqui. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou limpando ele, vendo que tá fino, que tá bom pra deixar. Senão, eu baixo muito a produtividade dele, esse ano. Tá? Aqui. Esse tá vindo pro meio, ó. Tá esquisito, tá vindo pro meio, ó. Tira fora. Nossa, tava com tanta dor de tirar ele. Tira, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui tem três. Pode ter dó. Tá? E aqui faz isso aqui. Então, eu vou tenderizar pra fazer isso aqui. Tá? Isso aqui vai pro meio. Também não dá. Isso aqui tá engrovinhado aqui, ó. Ó, eu não quero que faça essa bifurcação. Cada vez que bifurca, ele pede força. Isso aqui tá pra cima, eu tiro. Isso aqui tá fino, eu volto ele, ó. Eu volto aqui pra ele fazer isso aqui, ó. Nossa, você viu? Que bonito ficou. Agora faz o resto aí, ó. Esse aqui é um ramo ladrão, ó. Tem que voltar ele aqui. Ele não vai produzir. É muito pouco. É um ramo ladrão. E vai lá em cima. A Silvana vai lá, Sil. Mas aqui a porta, como é que é? Só cuidado esse aqui, pra vocês puxarem. Porque tá puxando a planta inteira, ó. Aqui, ó. Pega esse aqui, ó. E aqui, ó. Vamos lascar. Esse aqui. É um... Olha o boné. Pense em alguém que você não goste. Ah, é. Esse é. Não, mas em vida, em vida. Vamos terminar essa planta. Vamos deixar meia viagem, tá? Eu quero saber se eu vou ter participação dos lucros dessa planta. É aqui, ó. É isso. Vamos ver essa... Deslita, você vai participar dos prejuízos, viu? Não sei. Os prejuízos, vai que ela não vai dar nada. É, vai participar dos prejuízos. Dá pra desabarrar, né? Pode desabarrar aqui, dá pra desabarrar? Pode? Tem que fazer a dona Lerna, tá ajudando a peça, as cortes. Segura aqui, sim. Não apodreceu esse aqui, tira? Daí a gente... Não sei. Ó, agora é o seguinte. Mas lá já tava arrebentando, ó. Cuidado em puxar esse galho aqui. Perir muito a posição dele, porque não é muita época de podar ele, tá? Por isso que a gente não tá brincando muito com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Ah, está vendo? Olha a distribuição que eu conseguia. Aqui, tá certo? É, vai ter que estirar. Calma, o que mais? Que altura tem que estirar? Ah, mas essa serrinha aí tá tão ruim, né? Mas ela tá ruim já. E quer uma elétrica, né? Lá. Tudo pra baixo. Esse tampo meio enrolando ele aqui. É no ovário. Tá, isso aí vai através do vento, dos insetos, de abelha. Tem algum passarinho que faz isso, não, né? Não. A maior parte é inseto. Inseto. Inseto que faz inseto. Inseto e... O que é isso? Presidente. E aí... Tchau, tchau.